Bem-vindos a mais um episódio do meu Tesla. Hoje é um episódio sobre como carregar num posto público. Aqui atrás de mim tem o posto público do Hotel Pombeira. Eu vou-vos mostrar o Hotel Pombeira. É um hotel que fica na guarda, a 900 metros do supercarregador da Tesla. Eu já estive aqui, quando fui à Noruega, passei a noite aqui, num destes bangalôs. Num destes pescova. Não queria chamar bangalôs, mas é uma das moradias. Mas como o tema não é o hotel, eu vou-vos mostrar, portanto, como é carregar no posto elétrico. Portanto, o posto elétrico é este. Está a funcionar. E nós temos vários cartões que podemos usar, que eu vou-vos mostrar. Ora bem, podemos usar uma série deles, portanto, que é o SEMA, que é o prestador do serviço. Temos aqui uma série de cartões. Estão aqui vários. Eu vou escolher o da Prio. Eu estou aqui no Hotel Pombeira. Portanto, eu vou selecionar aqui o Hotel Pombeira, na aplicação da Mio. Tenho já a bateria selecionada para 44,80, como podem ver aqui. 44,80. E o que eu vou fazer... Portanto, vou selecionar, vou ver o melhor preço. Vou carregar em preço. Na Mio, dá o 1103. Mas, no outro SEMA, nós temos a EDP comercial X70. 979 no Prio elétrico. Eco Choice 1101. E por aí fora. Portanto, eu vou escolher a Prio elétrico. Portanto, eu agora vou pôr o carro a carregar. Vamos ver se realmente engata. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o cartão. E ele começa a carregar. Vamos ver se realmente isso acontece. O carro está a carregar. Eu vou deixar ele carregar até os 80%. Ora bem, eu puse o carro inicialmente a carregar até os 80%. Mas, depois de umas contas para o dia de amanhã, eu decidi pôr para 90%. O que é que aconteceu? Quando chegou aos 80%, a carga terminou. Portanto, parou. Portanto, eu tive que fazer uma nova ativação. E há algo que eu quero explicar. O que eu não expliquei inicialmente. Aqui no carregador, podemos ver os minutos que está a carregar. A autonomia do meu carro e quantos quilowatts está a carregar. Portanto, foi pena não ter filmado isto inicialmente. Mas eu sei que carreguei 17 quilowatts. E parece-me que compensa face ao supercarregador da Tesla. O da Tesla é mais rápido. Porque carrega uma potência mais rápida. Mas é ligeiramente mais caro. Eu vou já mostrar as contas com 90% entre o simulador da Mio e o valor da Tesla. Vou só esperar que termine a carga. A carga está praticamente a terminar. Portanto, temos aqui 89%, 10 minutos. Vai carregar 5 quilowatts. Vou somar os asséditos, são 22 quilowatts. Aí está. Terminou. Portanto, ficou 12 minutos, 89%. E 5.2. Tudo bem, não há problema nenhum. E aqui está. Eu já posso tirar, simplesmente, o CCS. E pronto, fica já disponível para o próximo utilizador que pode utilizar o cabo chá de Mio. Mas para a Tesla não interessa. Mendei a carros que usam isso. E temos o carro carregado. Então, ora vejamos então a carga. Ora bem, eu simulei, eu já voltei a simular aqui uma carga de 44 a 90%. Portanto, dava 14,12 no tarifário da Mio. Mas eu comecei, o Prio Elétrico vai ficar por 12,54. Eu vou carregar aqui no Prio Elétrico e temos aqui a conta. Portanto, eu conto de pagar 12,54 euros. É capaz de pagar mais 41 cêntimos porque eu fiz duas cargas. Agora bem, e quanto é que é realmente, a quantos quilowatts é que isto corresponde? Portanto, isto corresponde a... 21,9 kW. Vamos fazer as contas para 22 kW. Ora bem, o custo do kW no supercharger da Tesla custa... 61 kW, isto na hora normal. Vezes 22. 13,42. 13,42. Para 12,54. Claro que em termos de rapidez, compensa ir para o supercarregador da Tesla, que carrega mais rápido. Mas, em termos de comodidade, eu estou aqui no hotel, porque eu vou por noitar aqui e, portanto, até acaba de ficar em conta. E pronto. Eu espero que tenham gostado deste brevíssimo episódio de como carregar num posto público. Espero que tenham entendido como se faz. É muito simples, é muito fácil. Esperemos é que o posto não esteja variado. Portanto, este posto estava a funcionar bem. Portanto, impecável. Espero que continuem a acompanhar este canal, subscrevam o canal, façam like, comentem, coloquem as vossas dúvidas e acionem as notificações para receberem mais episódios. Obrigado por estarem a acompanhar este canal e obrigado por terem visto o vídeo. Até ao próximo episódio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.